Olá, Gabriel, tudo bom? Boa tarde, beleza? Espero que seja tudo bom aí com você. Cara, como a gente vem sempre aí conversando, trocando ideias a respeito de Linux, né, e principalmente a gente tem falado muito sobre sistema de arquivos e o BTRPS, né, e eu tive grandes ajudas aí com a questão do curso que você fez, né, o curso de administração e tal, de sistemas Linux, muito legal, aprendi bastante coisa. Então, quero mostrar um pouquinho também aqui, eu que uso já o sistema de arquivo BTRPS já há algum tempo, na verdade, salvo engano, desde dezembro de 2016, que eu mantenho as mesmas partições, né, é o mesmo sistema desde então. Então, eu trabalho atualmente o meu registro principal aqui, é o Nubutu Mate 16.04, que eu vim atualizando e hoje ele está no 16.04.6, tá? Então, vou mostrar como que eu faço só o gerenciamento do espaço, porque eu criei as partições. Vou mostrar aqui pra você como que eu faço hoje. Bom, pra começar, deixa eu mostrar aqui os discos, né, como você bem pode ver aqui, eu tenho as partições utilizando o BTRFS, né, então eu tenho aqui, ó, né, que é o root, né, a partição root, e na época, com várias documentações e tal, falando no momento se fosse fazer partição manual, né, particionar manualmente, como o Linux, ele não utiliza tanto espaço, assim, nos arquivos, na verdade, os softwares e tal, são mais otimizados, né, então, nessa época que eu fui vendo a documentação, não se precisava de tanto espaço pra partição root, então, ela é uma partição de 31 gigas, né, isso daí era tido como comportava perfeitamente. Porém, igual, né, você tá vendo aqui, já tá com 80% utilizado, mas tem uma questão que já tive vários BOS relacionados a isso, que não só no BTRFS, mas no arquivo de sistema geral, principalmente ali no root, na partição root, quando ela enche toda, às vezes o computador não inicia, ele não faz o processo de boot no root normal, né, e fica travado, então já teve vezes que eu tive que entrar com um sistema live, né, e manualmente fazendo a limpeza pra conseguir voltar, né, mas na época, a primeira vez que aconteceu, eu tomei um susto, achei que eu tinha perdido todos os arquivos, enfim, e aí aprendendo com o tempo. Então, eu tenho aqui as partições, eu uso a partição boot, né, o barra, o boot, o barra, né, a partição root, e o home, também eu utilizo ele, né, a gente pode ver aqui, o home também em BTRFS, né, a única que eu tenho aqui é a partição EFI, que é no FAT32, que é o boot EFI, que é no FAT32, que tem que ser, né, o restante eu uso todo do BTRFS, e o swap, que é o drive de swap, que é algo que é necessário para o sistema de arquivo do BTRFS, não é o arquivo, é realmente uma área de swap, né, um drive de swap. Aqui, como nas distros mais atuais, né, o snap não fica aparecendo assim por completo, os loops, né, aqui ainda aparece, mas enfim, como que eu faço a limpeza aqui, como que eu dou uma organizada para dar uma otimizada nisso, né, antes de tudo, o legal que o BTRFS, ele tem um programa de gestão da parte de snapshots, eu ativei fazer os snapshots só na home, desculpa, na root, né, então de hora em hora ele vai fazendo os snapshots de segurança, e é até bastante curioso, tem um português que desenvolveu uma interface gráfica para o programa que chama Snapper, que lá no OpenSUSE, né, foi lá no OpenSUSE e que, salvo engano, foi produzir esse programa, e o Yoast, né, que mais utiliza ele para fazer essa gestão dos snapshots, né, que é o, dentro do volume, são subvolumes de snapshot criado. Então, só por curiosidade aqui, né, é... Só para ver o legal, né, uma das vantagens de utilizar, é bem isso aqui, ó. Então, a gente consegue ver aqui os snapshots que existem atualmente dentro do sistema, né, primeiro de tudo, eu faço um, eu rodo uma atualização do sistema, deixo o sistema funcionando o tempo, vou executando a máquina para ver se está tudo legal, para que ele gere ali um snapshot posterior, para que quando eu fizer essa higienização, eu sei que está tudo funcionando, né, e ele não apagar um backup que poderia ser algo bom. Mas só o título de curiosidade para a gente ver aqui, por exemplo, quando a gente pega aqui dois, né, o legal é que eu posso ver as variações, o que é que mudou de um snapshot para o outro. Tem como fazer isso diretamente pelo próprio BTRFS, na linha de comando, mas é mais trabalhoso, é claro. E aqui a gente tem uma guia do snapper, que é um programa específico para trabalhar com os pacotes de snapshot, né, com os subvolumes. Um pouquinho pesado, ele deu meio que uma travadinha, mas é porque está calculando, né. Só por curiosidade mesmo, aqui, ó, ele conseguiu abrir aqui, e aí a diferença... Cadê a diferença, né? Não tem diferença, não teve diferença de uma para outra, né? Teoricamente não teve, porque ele não mostrou nada. Vamos pegar aqui uma maior, só para a gente ver, aliás, vamos pegar isso aqui, ó. A gente vê como é que fica aí a diferença. Que é bem legal isso para quem usa muito desenvolvimento, para quem precisa debugar, ver o que aconteceu de um snapshot para o outro, né, você precisa recuperar parte de um arquivo, isso é extremamente interessante, você consegue fazer isso com o DeFly, né? Então, com o sistema montado, você consegue habilitar aquele snapshot, recuperar ele para o atual, né? Então, é bem legal. Então, aqui, ó, a gente tem, está vendo? Ele mostra justamente as diferenças, o que mudou de um para outro, log, né? Ele mostra exatamente o que mudou no log, o que saiu, o que entrou. Então, é super legal isso daqui, para debugar, para conseguir ver as informações, né? É, tá pequenininha aí, eu imagino. É um pouco pesado essa parte, né? Mas, enfim, aqui eu não sei como é que eu posso fazer para aumentar a imagem, mas aqui dá para ver, né, que ele vai mostrando as variações, né? Enfim, isso é uma utilidade muito legal aí dos snapshots. E daqui também eu posso simplesmente selecionar os volumes e apagar esses subvolumes, né? Do snapshot, mas eu não faço isso. Eu faço, na verdade, o processo que eu uso, ainda muito mais manualizado, mas é para eu acompanhar o que está acontecendo, né? Eu prefiro esse ainda. E a ideia é que esse modelo seja cada vez mais automatizado, né? Acredito que com o Fedora, adotando o BTFS+, ele vai criar isso aí, onde o usuário não vai ter nem noção disso que está acontecendo. Ele vai simplesmente, talvez, manusear ali de quanto em quanto tempo ele quer que apague, que exclui, uma coisa nesse sentido. O que dá para fazer nessas configurações aqui, eu faço tudo manualmente. Então, eu estou vendo aqui, né? Eu vou dar uma limpada aqui, na verdade, porque minha home está lotada mesmo, né? Eu preciso tirar backup, estou para formatar. Eu já até tenho, na verdade, um outro HD com um PopOS, também com o BTFS. E eu fiz, diferente, que eu botei, salvo engano, o XFS na home. Vou testar, diferentemente, né? Mas eu vou dar uma limpada aqui, então, nessa, na partição do root, né? Do barro. Então, o que eu faço? Primeira coisa aqui, né? Eu chamo o snapper, né? Para ele listar ali. Os subvolumes, eu estou vendo. Então, em vez de ir pelo BTFS apagando subvolume a subvolume, né? Snapchat, snapshot, snapshot. E dá para fazer isso. O snapper facilita demais. Simplesmente, a gente deu aqui o delete, né? Lembrando que o zero é o meu atual. Então, eu vou do 21, né? Que é o 21 até o 56, que é o último. Foi o último boot que eu dei agora. Então, dou o comando. Pronto. Agora, se eu der o list novamente, só estou com o meu snapshot atual, que é o que se mantém sempre funcionando. Com isso, a gente já pode ver aqui, ó, se deu alguma limpada. Tá vendo? De 80, ele já caiu para 72. Então, assim, já caiu porque eu tirei aquilo dali. Outra coisa que eu faço também para auxiliar, porque existe, depois de um tempo, né, trabalhando ali, a questão de como é feito, né? O B3, etc. Acaba que, às vezes, dá uma desbalanceada. Então, ele forma um tanto disponível, que pode ser menos do que, na verdade, está disponível. Então, tem alguns comandos para fazer essa gestão do balanceamento, ele reorganizar de modo que ele fala quanto de fato tem espaço disponível. Então, eu costumo fazer esse aqui, o comando, já deixa até ele aqui marcado, ele está para home, aqui, ó. Então, ele vai fazer um balanceamento, um rebalanceamento, na verdade, liberando o espaço. E ele tem dois pontos, o d use it e o n use it, né? Então, eu já dou aqui, aprendi lá na aula, né, a questão de usar aqui o i comercial, o i comercial, para na mesma linha dar o mesmo comando. Então, eu dou, e aí ele faz, beleza. E aí, a gente pode conferir se não teve nenhuma mudança. Às vezes, demora um pouquinho, né? Mas, talvez, não vai ter nesse momento agora, porque não tem tanto tempo, assim, que eu faço esse processo. Quando eu fico muito tempo sem fazer o processo, que ele praticamente está quase lotado, né, costuma dar a diferença. Então, não deu. E a outra coisa que eu faço também, é dar uma... limpado nos pacotes de snap, mesmo que fica, né? Isso. E costuma ficar também um... Um monte de desabilitados, né? Então, ele vai mantendo aquele histórico ali. Eu costumo vir depois, que eu sei que a atual está funcionando, eu vou lá e vou removendo os desabilitados, para liberar mais espaço, né? É isso. É só mostrando, assim, bem basicamente, a questão de como eu faço esse gerenciamento. E uma coisa bem... Eu posso dizer, assim, uma coisa bem interessante sobre a questão dos snapshots, e um cuidado, quando você tem ali aquela partição, né? Que ela tem, igual na minha, tem 32 gigas, é pequeno, de certa forma. Pode acontecer uns BOs, igual aconteceu comigo algumas vezes, e a última mais recente aconteceu, em relação ao snapshot automático, né? Que ele vai fazendo de tempo em tempo, e os arquivos de log, né? O que que aconteceu, na verdade? Eu estava fazendo uma live, né? Transmissão, uma live do meu filho. Ele faz gameplay. E já estava com a partição já um pouco cheia, né? E aí eu chamei o OBS, e eu não tinha reparado. Deu algum problema em relação aos possíveis? Porque eu uso uma placa de captura, uma webcam, né? E os overlays, e várias coisas no OBS. Deu algum conflito, que acontece às vezes, em relação às portas USB, alguma coisa assim, e o OBS fica meio doidão e não consegue carregar o dispositivo por completo. E aí o que que acontece? Ele faz o log do que que está acontecendo, né? E aí desse log, é tipo um, vamos dizer assim, tipo um vazamento, né? Que ele faz para o arquivo do log, mostrando. Então lá no UVC, que era na placa de captura, que ele não estava conseguindo fazer na hora, ele estava mandando um report de erro, de que estava dando algum problema e não estava conseguindo carregar. E aí ele vai mandando, 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 e o arquivo de log vai ficando gigantesco. E aí o que que aconteceu? O arquivo de log já estava gigantesco, e nesse mesmo momento foi feito um snapshot também automático, ou seja, ele acaba aumentando ainda mais, né, os incrementos todos daquele log. E aí quando eu fui ver, no meio da live, tem até o registro da live, né, tentando fazer o switch de visões e mostrar a tela do jogo, não estava conseguindo, porque simplesmente não tinha mais espaço disponível para carregar, para usar o dispositivo, né, a partição root ali, ela tinha enchido por completo, por causa do arquivo do log. E aí eu não entendi nada disso, aí depois que acabou a live e tal, eu fui procurar, vasculhar, aí eu fui descobrir o arquivo de log, o arquivo de log estava com 8 gigabytes, né, um arquivo só, porque ele duplicou o snapshot, foi lá e colocou. Então eu limpei os snapshots, depois eu fui lá no atual e tive que excluir, né, verifiquei e tal, e excluí o arquivo de log que o OBS gerou lá na partição mesmo, que era mostrando esse erro, né, acontecendo o tempo todo no dispositivo. Então assim, essas coisas aí acontecem e aí o sistema dá travada, porque não tem mais espaço para ele trabalhar, né. Então são coisas aí que nessa gestão tem que tomar um cuidado, e acredito que para deixar isso totalmente manuseável para o usuário final, tem que ter isso aí da maneira fácil dele ver, dele corrigir, e principalmente ferramentas de auto-conserta, né, como diz assim, clica aqui, ele conserta, clica aqui, elimina, limpa, coisa desse tipo, né. Então é isso aí, só queria compartilhar um pouquinho isso daí. Um abraço, falou Gabriel, até mais.